A revisão eleitoral com o cadastramento dos dados biométricos acontece até o dia 29 de março deste ano, ou seja, faltam poucos dias para que os eleitores de Alto Araguaia busquem, procurem a justiça eleitoral a fim de realizar essa revisão e o cadastro biométrico. Lembrando que quem não realizar essa revisão terá o seu título de eleitor cancelado. E com o título de eleitor cancelado a pessoa não consegue votar e há outras consequências também. Não consegue realizar contrato público, participar de licitações públicas, efetuar matrícula em instituições públicas ou administradas pelo governo, dentre outras consequências também, retirar passaporte, por exemplo. Ainda faltam muitos eleitores para realizar a biometria? Sim, até o momento, em porcentagem, temos cerca de 70%, salvo engano, 70,4% dos eleitores já buscaram a realização dessa revisão eleitoral e o cadastro dos dados biométricos. Entretanto, a gente ainda tem cerca de 30% desse eleitorado ausente, que não buscaram esse serviço eleitoral. Qual o horário de funcionamento aqui do cartório eleitoral para realizar a biometria? Em razão dessa atividade, nós estamos com o horário estendido. Então, o cartório eleitoral encontra-se aberto das 7 horas da manhã às 19 horas, horário de Brasília. Quer dizer, desculpa, porque o horário é bastante extenso, justamente para o que o eleitor possa vir tranquilamente realizar essa revisão eleitoral. Lembrando que é importante que o eleitor, que ainda não fez, que o faça o quanto antes, porque há necessidade de alguns documentos, da apresentação de alguns documentos, e caso, por exemplo, falte, o servidor eleitoral irá indicar quais são os documentos faltantes, e aí ele terá tempo hábil para buscar. Se ele, por exemplo, deixar para o último dia, ele não terá este tempo hábil. Para quem não conseguir realizar a biometria nesse prazo, há alguma possibilidade de prorrogação? O prazo, ele é taxativo, até o dia 29 de março. Não há notícia de prorrogação. Até porque o início dos trabalhos se deu no dia 3 de dezembro do ano passado, quer dizer, tempo mais do que suficiente para que o eleitor buscasse a justiça eleitoral.